O presidente americano Joe Biden, que está submetido a uma forte pressão para retirar sua candidatura à Casa Branca, anunciou nesta quinta-feira o presidente Putin ao apresentar o chefe de Estado ucraniano, Vladimir Zelensky, durante a cúpula da OTAN em Washington. E agora quero ceder a palavra ao presidente da Ucrânia, que tem tanta coragem quanto determinação. Senhoras e senhores, o presidente Putin. O democrata de 81 anos se afastou do microfone e, quando se deu conta do erro, acrescentou. Ele vai derrotar o presidente Putin, o presidente Zelensky. Vladimir Putin é o presidente da Rússia. A Ucrânia está em guerra contra a Rússia desde que foi invadida pelos russos em fevereiro de 2022. A Ucrânia está em guerra contra a Rússia.